Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Eduardo Cirino de Oliveira Filho. Obrigada pela presença, Eduardo. Obrigado pelo convite. Hoje vamos conversar sobre o impacto das cinzas de queimadas no solo e na água. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O avanço da tecnologia tem proporcionado cada vez mais melhorias significativas no trabalho e na produtividade agrícola. Porém, ainda existem muitas técnicas primitivas aplicadas no campo por agricultores como o uso do fogo. Vamos saber agora os impactos dessa técnica no meio ambiente. Eduardo, então, primeiramente, como é que surgiu a ideia de analisar as cinzas de queimadas, tanto na água como no solo? Bom, as queimadas já são um fenômeno bastante conhecido aqui no Cerrado, que a gente tem acompanhado aí todo ano, né? E tem se buscado sempre medidas para controlar e minimizar esses impactos das queimadas. Essa ideia de trabalhar com esse tema da pesquisa surgiu principalmente em cima de trabalhos anteriores, feitos principalmente nos Estados Unidos e na Europa. A gente acompanhou recentemente incêndios gigantescos lá na região da Califórnia, nos Estados Unidos e também na Europa alguns focos, principalmente em Portugal, onde eles já trabalham com esse tema há muito tempo. E a gente acompanhando essas publicações desses pesquisadores, que já trabalham com esse tema nesses países, a gente pensou, bom, por que a gente não poderia estudar as cinzas das queimadas do Cerrado, já que é um fenômeno que sempre acontece aqui? Então, no Brasil ainda não existe nenhum estudo parecido? Nada parecido com isso. Do ponto de vista da contaminação que isso pode causar, não. O que a gente já estudou aqui é a questão do efeito nutritivo, nutriente dessas cinzas para as plantas. Então, esse aspecto já teria sido estudado em alguns momentos por alguns pesquisadores, mas o aspecto poluente, não. E quais foram os resultados no caso da água? Então, assim, a gente percebe que a cinza, ela está lá, é um resíduo da queimada. Então, onde aconteceu a queimada, vai acontecer aqui. A cinza vai aparecer. Sim. E o que acontece? A cinza vai ficar ali e como que ela vai parar na água? Porque essa é a ideia de pesquisar a cinza na água, né? Sim. Algumas áreas queimadas, e nem sempre só a agricultura, né? A gente trabalhou a cinza como um resíduo da queimada, que não necessariamente teria que ser na agricultura. Mas, e a ideia era que essa cinza, ela pode vir a parar na água, porque o escoamento superficial, por exemplo, depois de uma chuva, vai levar essa cinza para dentro do rio. E muitas vezes, a ideia é que, será que essa cinza também não vai infiltrar no solo com o acúmulo de uma água de chuva ou com um poçamento, né? Isso não vai atingir a água subterrânea? Então, a gente, para entender melhor o que poderia acontecer, vamos pesquisar o que a cinza pode causar às espécies aquáticas. Esse foi o primeiro foco do nosso projeto, que se chamou Queimadas e Recursos Hídricos. Então, o que que a queimada pode estar causando de dano à água? E a essas espécies, no caso? E a essas espécies que a gente estudou. E aí, foram várias que a gente tem algumas observações aí que a gente fez, principalmente nas alterações de alguns parâmetros que a cinza causa na água. Então, a cinza causa alteração no pH, causa alteração no oxigênio e esses dois parâmetros são fundamentais para a sobrevivência de algumas espécies. Então, nós testamos peixes, testamos microcrustáceos, testamos moluscos. E assim, do ponto de vista da presença da cinza na água alterando pH e oxigênio, já é suficiente para causar problemas para aqueles que respiram na água. Então, a gente tem alguns organismos, que a gente testou caramujos aquáticos, que são pulmonados e respiram fora d'água. Esses aí não tiveram tanto problema. Mas para aqueles que estão respirando dentro d'água, além de você ter o problema do próprio entupimento das vias respiratórias do animal, com a presença da cinza na água, você tem a redução do oxigênio. Então, com a redução do oxigênio, essas populações tendem a diminuir seu número. Claro que depende da quantidade do material que caiu. Então, assim, a gente sempre na ecotoxicologia, a gente trabalha com concentrações mais altas e com concentrações menores. E aí a gente vê onde que você vai observar o efeito. E quais foram as espécies mais prejudicadas? Os microcrustáceos, principalmente, e os peixes. Só que esse na condição natural. Quando a gente viu que os organismos estavam morrendo, principalmente os peixes, pela própria falta do oxigênio, a gente começou a fazer testes em condição diferente. A gente inseria o oxigênio na água para que ele não morresse por falta do oxigênio. O que a gente queria saber era se a cinza, pela sua composição química, poderia estar causando algum dano para o organismo. E aí, então, ele não morria mais por causa do oxigênio, porque a gente jogava oxigênio lá dentro. Agora, os efeitos que seriam causados seriam pela composição da cinza. E aí a gente viu algumas coisas, principalmente em testes de mais longo prazo. E o que, por exemplo, vocês verificaram então que em relação ao oxigênio, ok, eles não morrem. Então, quais os efeitos que a cinza causou? Assim, não morrem se você induzir o oxigênio, como eu falei. A questão é que a gente tem ambientes aquáticos onde você tem uma renovação do oxigênio mais rápida, principalmente em rios que tem um fluxo maior. Rios que tem fluxo, você tem movimento. A água bate, faz aquele... isso oxigena a água. Então, em locais onde você teria essa renovação, você não teria tanto problema. Mais locais mais parados, por exemplo, como o lago, lagoas, ou até açude, você vai ter uma água mais parada. E nesses casos, as espécies poderiam ficar comprometidas. No caso, no âmbito do projeto, não foram feitas análises com algas, né? Mas dá para ter uma ideia do que poderia acontecer? Então, recentemente, foi publicado um trabalho que eu observei, e essa era uma suspeita que a gente já tinha. A composição química das cinzas, ela tem muitos nutrientes, né? Por isso que já foi estudado até o efeito benéfico da cinza no crescimento de plantas. Você tem nitrogênio, você tem fósforo, você tem potássio, que são nutrientes que todas as plantas querem, né? Inclusive as plantas aquáticas e as algas. A gente tinha uma expectativa que, de repente, a cinza poderia fazer crescer as algas. Então, você ia ter um ambiente onde a alga ia crescer mais do que num local que não tivesse a cinza. Para o ponto de ficar tudo verdinho, que a gente chama de eutrofização. Você tem locais onde o próprio esgoto, quando cai na água, ele traz uma carga orgânica, que muitas vezes tem fósforo, tem nitrogênio, tem elementos nutritivos, que as plantas começam a crescer. Então, a gente observa isso em locais onde tem descarga de esgoto na água. Se aparece logo planta aquática, água a pé, você começa a ver aquelas plantas flutuando. A gente esperava que isso fosse acontecer com as algas. Só que tem uma outra questão. A cinza, ela torna o ambiente líquido, a água, fica turva. Sim. E as algas precisam de luz para crescer. Então, no momento em que a água está turva, impede a passagem da luz. E aí as algas não são tão bem sucedidas, mesmo tendo os nutrientes que elas precisam na água. Então, isso é o que a gente observou recentemente num trabalho que a gente queria ter feito, mas não foi possível fazer e a gente viu agora o resultado de quem fez. E no caso, o crescimento das algas seria prejudicial também para o equilíbrio do ambiente? Sim, é o que a gente chama de eutrofização. É quando você tem um ambiente muito rico em termos de nutrientes e as plantas e algas crescem descontroladamente. Você tem aqueles locais onde você vê tudo verde, tudo coberto por planta. A gente teve problemas sérios com isso na década lá de final dos anos 90 para os anos 2000, com as hidrelétricas, que a gente tinha crescimento exagerado de planta nos reservatórios de hidrelétrica. Sim. E estava se tendo problema com turbinas de hidrelétricas, porque as plantas entravam. Então, assim, causa problema e isso vai diminuir também problemas para a vida aquática, né? Você cresce muita planta por cima, você impede a entrada de luz, você tem problema para as algas. Os peixes, alguns deles não ficam, não se dão bem nessa condição onde tem muita planta em cima. Então, assim, muda um pouco a biodiversidade ou muda um pouco a reação daqueles organismos que estão presentes ali. E vocês também conseguiram analisar a questão da água para o consumo, essa questão da contaminação? Então, no primeiro projeto que a gente trabalhou, foram dois projetos seguidos. Sim. O primeiro foi o queimadas e recursos hídricos. E aí a gente viu mais esse efeito imediato da cinza sobre essas espécies aquáticas, né? E essas transformações que as cinzas causavam na água. No segundo projeto, que chamou o Projeto Cinzas, a gente foi mais a fundo em algumas questões, inclusive nos testes de mais longo prazo para ver os efeitos nas espécies. Tivemos a oportunidade de fazer um teste em campo, onde numa área que houve queima, próxima de uma outra área que não houve queima. E aí a gente construiu um poço artesiano para saber onde, para coletar água lá do fundo, água subterrânea, embaixo das duas áreas. A gente percebeu que a água subterrânea da área queimada, ela foi contaminada pelos elementos químicos das cinzas. Nada em quantidade que fosse problema para consumo humano. Então existe a legislação do Ministério da Saúde para a potabilidade de água. E aí esses elementos que poderiam ser problema, tais como o nitrato, que a gente chegou a olhar na água subterrânea, o próprio potássio, o nitrato principalmente, que ele está na legislação de potabilidade, os níveis que a gente encontrou estavam abaixo dos níveis permissíveis para você consumir. Então, em princípio, não havia problema nessa condição do nosso estudo para consumir a água. Tá certo, Eduardo. Então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Eduardo Cirino de Oliveira Filho, sobre os efeitos das cinzas de queimadas no solo e na água. Eduardo, então ainda, nesse aspecto da contaminação da água, no que diz respeito ao consumo, o que mais vocês detectaram? Então, a gente observou que as cinzas, os elementos químicos derivados das cinzas, conseguem atingir águas subterrâneas. Então, dependendo do local e do tipo do solo, esse material pode chegar na água que está no fundo. E aí é aquela coisa. Tem gente, agricultores ou mesmo pessoas que vivem em ambientes rurais, eles usam água de poço. E essas cinzas podem chegar em água de poço. Então, esse foi mais um dos elementos que a gente levou para depois, que a gente vai falar mais adiante, a questão da conversa com os agricultores. Mas, esses elementos chegando na água subterrânea, o que a gente observou nessa nossa pesquisa, é que eles ficaram ali por um tempo e conforme se passou o tempo, as quantidades iam diminuindo. E com um ano, em torno de um ano, a gente viu que praticamente os elementos, a quantidade dos elementos voltou aos níveis naturais. A gente sempre, a gente fez um poço numa área não queimada, um poço numa área queimada, e a gente comparou ao longo do tempo e, em um ano, pós queima, a gente viu que os níveis voltaram aos níveis originais. Então, a recuperação da água, ela é natural? Ela é natural. Ela aconteceu porque essa água subterrânea também circula. Então, aconteceu que com um ano já tinham voltado os níveis aos níveis originais. No âmbito do projeto também, foi analisada a questão comportamental, não é isso? Como é que foi feito isso? Então, o projeto, o segundo projeto, que foi o projeto Cinzas, ele procurou entender um pouco essa motivação dos agricultores para utilizar o fogo. O nosso foco inicial não era só o fogo da agricultura, era o fogo em geral, as queimadas em geral. Mas a gente observou que, ah não, vamos ver o que o agricultor pensa sobre isso, porque existe literatura dizendo que eles usam. Então, vamos dar uma olhada nisso. E aí, a gente foi conversar com os agricultores. A gente trabalhou em três ou quatro comunidades, assentamentos rurais aqui da região do Distrito Federal. E numa pesquisa qualitativa, onde não era muito importante para nós a quantidade de respostas, mas sim a qualidade das respostas que a gente ouvia. Então, elaboramos um questionário e fomos ouvir o que levava essas pessoas a usar fogo. E claro que existem outras perguntas no decorrer desse questionário e tal, mas uma das coisas que levava eles a usar fogo era a queima de lixo. Então, provavelmente são áreas onde não passa a coleta de lixo e eles queimam o lixo deles num buraco. É claro que a condição do fogo, numa condição controlada, você sempre tem mais segurança. Então, mais a questão do lixo é um problema. Algumas vezes para fazer limpeza de terreno. Então, fazer limpeza do terreno, que está com capim, eu quero fazer o meu plantio, eu vou queimar o capim para poder plantar depois. Então, esses dois eram os principais focos de uso de fogo. E um percentual bastante razoável desses agricultores que a gente conversou diziam que usavam nessas condições. A ideia foi conhecer o que que levava eles a fazer isso. Muitos diziam que sabiam que não era legal, que causava danos ao ambiente, mas que era a coisa mais prática. E que era o que eles poderiam fazer naquela condição em que eles tinham, mais barato. E aí, se perdia um pouco essa questão daquela motivação interna de cada um. Mas o que a gente viu na pesquisa, no final das contas, é que, embora eles sabiam que era prejudicial, ainda assim eles faziam. Mas demandavam muito por uma instrução do que que era certo e o que que era errado. Então, assim, eles queriam conhecer mais a legislação, queriam conhecer mais as técnicas, as melhores técnicas para serem usadas, saber mais o que que pode, o que que não pode. Então, assim, o que a gente observou é que existe uma motivação intrínseca para eles fazerem, mas que isso pode ser vertido, caso você tenha leve para eles a informação. E isso está previsto no âmbito do projeto, essa conscientização junto com os agricultores? No âmbito do projeto, a gente sempre tem que dar um retorno, né, depois que a gente faz um trabalho como esse com as comunidades. E esse retorno está para sair agora, porque o objetivo principal do projeto era integrar o dado ambiental, que é esse que a gente viu tanto lá no trabalho dos poços como nos trabalhos de laboratório, integrar o dado ambiental com o dado humano. E a integração desses dois elementos, desses vários resultados, nesses dois compartimentos aí, humano e ambiental, está originando uma cartilha que a gente está produzindo e deve estar pronta mais tardar daqui a dois meses, creio eu. Antes da seca desse ano, a gente deve ter isso. Para poder mostrar e levar essas informações para os agricultores na forma de uma historinha. em que você tem os agricultores, você tem o fogo, você tem o fogo, o acidente com o fogo, você tem os problemas que o fogo traz, e você tem as informações melhores, e a busca por informações para tentar minimizar isso daí, trabalhando com adultos e com crianças. Então, o foco maior nosso até foram as crianças. Eduardo, e existem alternativas ao uso do fogo na agricultura, por exemplo, técnicas que não façam, que não levem os agricultores a utilizar o fogo para determinados objetivos como esse? Existem técnicas que são mais atualizadas e mais modernas, mas que muitas vezes, acredito eu, não chegam até essas pessoas. Como eu te falei, a maior demanda deles é por informação. Então, talvez a informação, o acesso à informação, e talvez até o acesso a esse material, para que eles possam fazer sem usar aquilo que é mais prático, que eles já conhecem. E o projeto foi realizado no Cerrado, na região do Cerrado. Sim, no Cerrado do Distrito Federal. Existe uma perspectiva de extrapolar o Cerrado e ir para outros biomas? Então, como o fenômeno da queimada é muito evidente aqui para a gente, no Cerrado, inicialmente o projeto se fixou aqui. Mas, assim, acho que, não sei se os resultados são tão extrapoláveis de uma coisa para outra. Talvez você possa, claro, pegar vegetações diferentes de outros biomas. as cinzas devem ter composições diferentes e esses efeitos também podem ser diversificados. Eu acho que é possível fazer. A gente não chegou a pensar nisso, mas é possível. Agora, voltando um pouco ao início, quando você falou de onde surgiu a ideia de realizar esse trabalho, vocês chegaram a comparar os resultados da pesquisa de vocês com as de Portugal? Os efeitos das cinzas lá, o que eles pesquisaram na água, são os mesmos aqui? Então, são muito comparáveis, são parecidos. A gente tem algumas diferenças. O que a gente observa, que até era o objetivo do primeiro projeto, é perceber se você teria diferentes composições químicas quando você tem tipos de vegetação diferentes. Então, a gente trabalhou com área que queimou em pasto, com área que queimou em planta nativa, com área que queimou em planta nativa mais de próximo de água ou de mata ripária ou de mata de galeria. Então, a gente tinha vegetações diferentes, tanto de cerrado como vegetações introduzidas, para comparar as cinzas. E no final das contas, a gente observou que a composição química não é tão diferente assim. Alguns elementos podem até diferir em quantidade de uns para os outros, mas não muita coisa, não é uma diferença muito grande. Na verdade, é interessante observar a riqueza química dessas cinzas, porque você entende que a cinza é o resíduo de um ser vivo que foi queimado. Então, tudo que tinha na composição daquele corpo, sobrou na cinza. E aí, a química fica ali. Então, você tem vários elementos químicos. Então, qualquer elemento químico, na planta, a planta está ali no solo, ela vive dependendo do tamanho ou do tempo de vida daquela planta, você tem vários elementos químicos que já passaram por ela, seja pela chuva, pelo ar, pelo solo, né? E o que muitas vezes passou por ela, ela às vezes pegou. E aí, quando você vai procurar, você vê que tem muito mais, isso foi uma coisa que a gente observou, muito mais de um determinado elemento químico na planta do que no próprio solo. Sim. Porque ela vai acumulando. E aí, quando você junta várias dessas plantas, você tem quantidades enormes de alguns elementos químicos na cinza. E todo esse trabalho foi realizado em campo, João? A primeira parte, laboratório, como a gente já tinha falado. A segunda parte, essa parte do comportamental, entrevistas com as pessoas. E a parte da água de poço, que foi medida no campo, com a coleta também das cinzas nas áreas de campo. E quanto tempo levou todo o trabalho? Então, foram dois projetos de dois anos cada um. O primeiro projeto começou em 2010, terminou em 2012. E o segundo começou em 2012 para 2013, terminou em 2014 para 2015. Então, agora, efetivamente, é que a gente está tendo aí, desde o ano passado, as primeiras publicações e os primeiros resultados. Porque a gente demora um pouquinho para estar consolidando tudo isso, para poder apresentar. E a ideia ainda é continuar com o projeto. Isso. A ideia tem a cartilha que vai sair agora, que é o material que a gente vai estar fornecendo para essas pessoas que participaram e ajudaram a preparar isso, ajudaram a gente com esse resultado. E a ideia é, se surgir uma outra visão, que a gente tem alguns colegas que sempre trazem algumas possibilidades, a ideia é que a gente faça aí uma terceira parte, quem sabe. Tá certo, Eduardo. Então, eu vou agradecer a sua presença no nosso programa e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciência termina aqui.